Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 e vamos fazer agora algumas estratégias com a temporada da Soprobola, o torneio de um minuto e meio também, o que eu achei por um lado prático porque é rápido, por outro lado não dá pra fazer estratégias que demoram muito pra carregar depois a gente tem um reforçado e por último, Medogumelo e Amigos vs Doutor Zumbom ou a cara de mal da Soprobola bora lá então bom, eu fiz já umas jogadas, eu gravei um vídeo e deu pano e o vídeo não foi gravado então, vamos gravar de novo, não tem problema abaixei um pouco o volume que eu acho que está muito alto bom, tem galinha, tem o hamster, tem o zumbi all star tem o velho jornal e dentro do hamster vem o zumbi torcedor ou o fogareiro então a gente tem probleminhas com zumbis aéreo porque vocês sabem que o zumbi torcedor ele vem voando porque o zumbi all star dá um chute na bunda dele, né? e faz ele vir voando aí eu pensei em eliminar ele assoprando mas aí pra manter assoprando ou a gente tem que pôr toda hora a turbinada ou colocar o narcisiólico das estratégias que eu fiz, teve uma que deu mais certo a que deu mais certo, eu misturei plantas elétricas, coloquei o junco relâmpago eu não lembro se é o gasogumelo, se é o esprogumelos peguei o junco relâmpago peguei batata mina primitiva tem até bem o poder do adubo bom, vocês devem ter notado que tem tem uns três, chega mais uns três, uma coisa assim como produtor de sóis, eu peguei o girassol primitivo que ele produz sóis gigantes, ele é até rápido aí a gente tem um probleminha com o zumbi all star esse é terrível então deixa eu ver, junco relâmpago eu vou pegar a noz obstáculo primitiva pra ajudar a conter ele conter o zumbi all star e até o velho jornal e vou pegar quadranabo, não, não dá tem que escolher entre quadranabo ou a turbinada deixa que os zumbizinhos venham voando e vamos nessa aí eu fiz um deck só de veneno também depois a gente testa lembrando que, não sei se vocês observaram mas a soprobola explode o hamster o que é algo bom porém, qual é a parte ruim? a soprobola demora bastante pra carregar então essa é a parte ruim eu vou colocar aqui algumas nozes na linha de frente e algumas batatas minas primitivas na linha de frente algumas não, duas, né? acabou só esse bom, vamos nessa essa estratégia eu não testei mas como eu vi que o jogo foi bem com a na verdade com a batata mina com o quadranabo, né? aí eu tenho bastante poder do adubo daí eu coloquei na achei interessante pôr na batata mina primitiva porque a soprobola ainda não estava carregada ó, vou colocar aqui olha lá, ele explode a minha planta acabou que explodiu antes, né? é, tem que colocar o a turbinada, né? a gente não lembra aí, ó dá uma boa ajudinha cadê a turbinada? ó viu? ela destrói cadê mais batata mina? nossa, deixa a gente meio enlouquecido nem a nossa obstáculo deu conta é, eu vou fazer um teste também com ainda tinha o poder do adubo não deu tempo de explodir tá, a pontuação não foi legal não só deu pra ganhar é com a endurecimenta e a turbinada há um tempo atrás não pontuava então eu não sei como está hoje vamos lá eu fiz um teste também com o deck de ervilha não fui muito bem porque a hora que chegaram as galinhas nossa, fez a limpa então tem que colocar o deck de ervilha com uma planta de raio de preferência é vamos dar uma olhadinha no deck de ervilha ó tripervilha trunco flamejante precisa de uma planta pra pra resolver o problema com as galinhas né tripervilha e precisa de uma planta pra criar uma barreira contra os zumbis aí é o problema né será que a enrosca orvalho ajudaria zumbis presos vão bloquear outros inimigos e periodicamente produzir sóis então porque o zumbi all star até adoradinho mas nossa ruim pra caramba né a endurecimento não tá fazendo efeito a endurecimento a noz primitiva o que que eu podia pôr pra bloquear ele a água e a lava bloqueia mas o problema é que então ela demora pra carregar a esmagadora tem a vantagem que ele não consegue destruir ela mas eu quero fazer na verdade eu tô usando plantas premium né o problema é que agora eu vou precisar de um produtor de sóis né ou nada de plantas afinal a tripervilha é cara a dupervilha é mais barato mas a tripervilha é melhor não sei porque mas é vou colocar aqui ó duas tripervilha eu não sei se eu coloco o zumbi com o relâmpago dos lados ou por aqui assim agora o tronco pra mim por muito perto também é ruim mas agora eu fico sem espaço e se eu não carregar agora acaba o jogo e não carrega vou colocar a tripervilha onde não tem onde não tem né não tem como se diz é um ataque direto da esqueci de plantar os girassóis aí não tem sóis mesmo aí começa esse cara chato vem queimando as minhas plantas né aí o zumbi all star também nossa não tem olha não é fácil o deck de ervilha aqui não foi assim tão eficiente porque tem esses contratempos do zumbi all star que eu nem lembrei de colocar na verdade eu não coloquei na primitiva mesmo é nesse aqui eu não achei o deck de ervilha assim tão eficiente não achei que podia ser melhor e ó lá vem o é que não tem sóis se eu tivesse sóis eu já ia destruir esse hamster pra poder pôr a soprobola aí ó vai destruindo tudo minha posição tá horrível mas o do meu adversário tá ruim também é essa aqui não foi legal é eu também fiz um teste com plantas mágicas não fui muito bem talvez a minha estratégia o modo como eu montei o deck não deu certo alho e feijão picante olha aí ganhei um pacotinho pro medumelo tá tentei o medumelo também não deu certo porque é eu coloquei ele mais na linha de fundo mas aí como vê o zumbizinho torcedor passa por cima dele na hora eles abaixam bom o que eu tive melhor pontuação foi com veneno e raio vou ver agora se eu me lembro né da estratégia tá eu coloquei se eu não me engano o gazogumelo junco relâmpago é realmente preciso de uma barreira aí eu preciso de um produtor de sóis girassol primitivo vou pegar a nós primitiva pra criar uma barreira e vou pegar o quadranabo pra colocar nos gazogumelo é ainda assim eu não sei se vai dar certo mas vamos testar os zumbizinhos torcedores eles caem sempre entre a primeira e a segunda fileira mais próximo da casa né acabou o sóis mas a gente planta mais o problema é que até terminar de colocar os os quadranabo já acabou a partida eu vou usar os primeiros poder do adubo pra produzir sóis ó daí eu consigo acelerar o quadranabo consigo pôr mais vixi vixi agora eu consigo pôr mais um aí já acabou o jogo e nem veio muitos zumbis né ah não acabou o jogo não eram as galinhas explodindo achei que era o toque do sininho é nesse ponto até que o gasogumelo ajuda bem ainda assim ele destruiu ainda meu girassol é não foi lá essas coisas não eu estou sem saber o que usar ah e agora vou experimentar o narcisiólico o problema maior é se eu pegar a armora pra segurar o zumbi all star na verdade eu também fiz um deck com só plantas explosivas e eu fui bem até ó batata mina primitiva não precisa de muito muito sóis na verdade eu não usei a batata mina usei raio também por causa das galinhas então ficou só o narcisiólico como planta premium que dá pra substituir pela turbinada a única coisa tem que ficar colocando a turbinada o tempo inteiro vamos lá vou colocar o narcisiólico na linha de fundo que daí ela consegue assombrar bem os os zumbis torcedores pra mim os jongo relâmpago na linha de frente e o girassol aqui os zumbis all star vim vamos nessa deixa eu deixar o restinho de sol economizar pra mim pôr o quadrado do poder tem um gato aqui que tá reclamando porque está preso no meu quarto já que eu coloco ele pra fora vamos ver como vai ser aí ó o narcisiólico joga longe o zumbizinho o zumbizinho 20 segundos é o único problema que o poder do adubo é limitado vamos ver eu só provou nenhuma vez esqueci é acho que essa foi a melhor pontuação misturar veneno com bomba com raio com vento anda vento né com referiamenta aí deu pra ganhar mais uma pinhata mas tem que fazer vários testes pra encaixar um deck legal porque tá bem chatinho viu eu não sei plantas prêmios assim mais fortes mais top vamos dizer assim eu não testei mais forte né mais forte que as plantas de mundo né pimenta puta girassai gêmeos tá quase passando de nível perfume gumelo e alfasberg e agora testo mais uma esperar a reforçada ver se fica melhor ah por enquanto vou ficando com essa estratégia se vocês tiverem alguma que encaixa legal que dá uma pontuação melhor né teve uma hora que eu fiz uma jogada que eu consegui um milhão e quatrocentos mas eu não lembro se foi com o deck de orvilha deck de orvilha não foi muito bem não acho que foi com as plantinhas as batatas minas mesmo mas é isso aí por enquanto vou ficando por aqui daqui três dias a gente tem o reforçado e aí voltaremos a montar outra estratégia o reforçado já é diferente né a gente já tem mais opções então é isso aí vou ficando por aqui obrigado a todos e até mais mais a gente já tem a gente já tem e aí